Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o sexto episódio do Africanismos, o podcast das culturas da diáspora africana, produzido por mim, Carlos Francisco de Moraes, docente do Departamento de Estudos Literários da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já agradeço a parceria com o Serviço de Mídia e Extensão na produção deste conteúdo para a Rádio nas Nuvens da UFM. Hoje, nossa atração integral será a música de origens africanas, cultivada por artistas do mundo inteiro. Para começar, vamos ouvir Countosh, da norte-americana Nicky Jay Profford e Victoria Blues, dos espanhóis do Sugar Mama Blues. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde. A boon tie, the up and down, the night style, so beautiful, the pearl dry, the jeans that make the world go round and round. It doesn't matter where you go, it's all the same thing, it doesn't matter where you from, it's all the same. From the pyramids of D.G. to the streets of L.A., anywhere you can feel it. Supernatural, the boon tie, the up and down, the night style, so beautiful, the pearl dry, the jeans that make the world go round. Supernatural, the boon tie, the up and down, the night style, so beautiful, the pearl dry, the jeans that make the world go round. Supernatural, the boon tie, the up and down, the night style, so beautiful, the pearl dry, the jeans that make the world go round and round. Supernatural, the color dry, the brown dry, the dark, theoudino the green, the black, the jeune, the yellow pastel, theish that make the world go round. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. e 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 Legendas Pedro R. Buena suerte, no, buena suerte, no quero perderte Que eu tenho quem me quer, quem me quer a minha maneira Poco a pouco, sem apuro, o amor é mais seguro Corazão, corazão dormido, corazão, corazão despierto, corazão Por ti eu vivo soñando, ilusão Corazão, corazão dormido, corazão, corazão despierto, corazão Por ti eu vivo soñando, ilusão Corazão, corazão dormido, corazão Corazão, corazão despierto, corazão Por ti eu vivo soñando, ilusão O que passou Roberto? O que é isso? 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 O que é isso?